Pessoal, como vocês estão vendo, o meu fogão tá essa bagunça aqui, essa sujeira. Eu vou ter que dar uma limpeza básica aqui, que eu ainda vou ter muita coisa pra fazer. Só uma limpezinha, né, pessoal, pra poder... Pra poder deixar o... Isso aqui é a carocha de feijão, pessoal, que caiu no fogão. Ontem eu limpei o fogão, mas... Mas é assim, a gente limpa num dia, no outro dia tá nessas condições aqui, né, pessoal? Todo sujo. Aí a gente tem que limpar... Tem que limpar tudo de novo. Tem jeito. Aí eu jogo esse produtinho aqui. Não vou tirar essas grelhas, não, porque isso aqui tá muito velho. Quando eu tiro isso aqui, só falta desmontar. Aí eu, quando eu tenho, tenho que tá com tempo pra poder... Pra poder limpar. Aí eu passo esse produtinho aqui, pessoal, ó. Que limpa rapidinho. O fogão, ó. Ele é muito bom pra limpar fogão. Mas, pessoal, quero pedir pra vocês que estejam me assistindo, me dão um joinha aí. Pessoal, se inscreve no meu canal. Deixem um comentário se tá gostando dos meus vídeos, se não tá. Tá bom, pessoal? Eu gosto muito de estar aqui gravando pra vocês. Eu não posso gravar tudo e tudo, porque eu não tenho o tripé, pessoal. Aí não tem como gravar no dia a dia todo e tudo. Mas aí eu gravo mais aqui na cozinha mesmo. Fazendo uma comidinha simples e fácil de fazer. Ou... Ou assim, pessoal. Lavando uma loucinha, limpando a cozinha, a cozinha assim desse jeito. Aí eu já peguei um paninho aqui, que já tá pra eu poder passar aqui. Aí é só isso, pessoal. Tira aqui a... Essa espuma aqui deu e o fogão fica limpo. Porque esse produtinho que eu passei, pessoal, é um desengordurante. Ele é desengordurante. Aí ele tira toda a gordura do fogão. E dá até um brilho no fogão. O fogão fica brilhoso. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas fica brilhoso o fogão. Fica muito brilhosinho. E a minha pia ali tá cheia de louça, pessoal. Aí eu limpo o fogão aqui, ó. Pra poder... Ter espaço aqui pra poder botar a louça pra cá. Aí eu boto uns dois tabuleiros aqui pra ir botando a louça aí em cima. Ó, pessoal, como o fogão ficou brilhoso. Não sei se tá dando pra ver. Mas ficou brilhoso o meu fogão. Ficou bem bonitinho. Aí agora essa subrelha aqui. Vou botando tudo aqui de novo, assim, ó. Uma por uma. É assim. Isso aqui, pessoal, esses negocinhos aqui, eu não gosto de tirar pra lava, não. Muito. Eu tiro pra lava, pessoal, mas nem sempre. Porque tá tudo velho, ó. Tá tudo assim. Quando eu tiro, cai um monte de coisinha porque tá velho. Tá precisando comprar um novo. Tem uns aqui que tem até os furinhos aqui. Mas dá pra cozinhar, pessoal. Qualquer hora dessa, eu compro um novinho pra botar aqui e aí dá pra dar uma areada. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Aí é isso, pessoal. Ó, a pia tá assim desse jeito, essa bagunça. Aí eu vou agora dar uma lavadinha aqui. Pessoal, eu não fico separando louça por louça, igual o pessoal bota tudo bonitinho, prato aqui. Eu vou lavando o que tem pela frente. Entendeu, pessoal? Porque esse negócio fica botando tudo muito organizadinho. Ah, tem que lavar primeiro os pratos, depois as panelas, depois não sei mais o que lá. Ah, pessoal. Sou muito assim, não. Eu vou lavando, é tudo que eu vejo pela frente mesmo. Tudo que eu vejo pela frente eu vou lavando. que aí vai ficando tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Aí, ó, pessoal, tá vendo? É, eu gosto de lavar louça, pessoal. E aí, pessoal, vocês gostam de lavar louça? Fala aí pra mim se vocês gostam ou se vocês lavam só por lavar. Eu gosto de lavar, muito bom. Muito bom. Principalmente se as coisas da gente for tudo novinho, pessoal. As minhas não é, não. As minhas é tudo já... Já velhinha. Tudo assim bem... 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 Bem velhinha. Essa caneca aqui eu ganhei, pessoal. Achei ela muito linda, ó. É Olinda, Pernambuco. Eu ganhei de uma amiga. Gostei muito dela. Muito, muito, muito. Aí, pessoal, eu gosto muito dessa pasta, pessoal, pra lavar a louça. Porque eu acho que ela tira um bem tiradinho a gordura das panelas. Ela tira bem, 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 bem mesmo. Eu gosto. Ela faz espuma. Ela fica bem limpinho. Aí é assim, né, pessoal? A gente vai lavando a louça no... No dia a dia, eu gosto de gravar pra vocês, porque eu me distraio. Eu me... Eita, caiu ali o negócio. Eu me distraio, eu me divirto. Eu gostaria de gravar mais coisa, né, pessoal? Mas aí eu não tenho o tripé. Aí eu sou obrigada a gravar assim, lavando uma loucinha, fazendo uma comidinha. Eu trago também, pessoal, eu trago bastante videozinha, assim, de comidinha fáceis, simples de fazer. Muito bom, muito gostosinho. Coisinhas, assim, simplesinhas, sabe, pessoal, de fazer? Eu gosto de trazer, pessoal. Pessoal, eu não fico, é... Acelerando muito o vídeo, porque não é muita... É, assim, eu só faço assim, mas assim, né, pessoal? Gravando uma coisinha aqui, outra ali, porque... Eu não tenho como ficar gravando tudo, muita coisa. Isso aqui agarrou. Aí eu gravo assim, um pouquinho só. Ó, pessoal, tá vendo? Eita. Deixa eu ver esses pratos. Um instante a gente lavar a louça toda, né, pessoal? Um instante. Ó. Ó. Essa panela que eu deixei meio de molho aqui, ó. Essa pastinha aqui que eu uso, pessoal, ela dá um brilhozinho nas panelas. Aí, pra quem não gosta muito, ela é muito fã de ficaria no panela. Que nem eu também não sou, não, pessoal. Aí ela... Já ajuda um pouquinho. Lá vai aqui a orelha da panela. Pronto. Tchau. 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 Agora eu vou lavar esses talheres aqui. Deixar essa água aqui um pouquinho. Porque... Ó, pessoal. Pessoal, vocês se importam de eu chamar vocês de pessoal, é mania minha mesmo. Às vezes eu fico lá, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É mania, pessoal. Porque se eu pudesse, eu chamava cada um pelo seu nome, né? Que me assistisse. Mas... Não tem como. Então, pra ter um... Um jeitinho, assim, de chamar de... Pessoal. Né, pessoal? E aí, pessoal? Vocês estão animados pro Natal? Natal tá chegando. Já é sábado que vem agora. Tá tudo tão caro, né, pessoal? As coisas tão, assim, meio puxadinho no preço. Tá tudo muito, assim... Sei lá. Muito puxadinho no preço as coisas. Pronto. De casca de ovo. Isso aqui é casca de ovo, pessoal. Que eu... Que eu... Usei ontem. É, pessoal. Que essa luz aqui é de ontem, né? De hoje, não. Estou de manhã. Esse horário agora, pessoal, é de manhã. Pra enxaguar a colher, eu gosto de botar bastante, assim, na minha mão. Jogar água, assim, ó, pessoal. Tá vendo? Eu acho que fica tudo tão enxaguadinho. Porque uma por uma dá muito trabalho. Só essa faixa aqui, que eu gosto de uma por uma. Que eu boto ela assim, ó. No meu negocinho ali de escorrer. Tá. Agora, esses aqui, ó. Esse aqui vai empurrar o mesmo. Esse aqui também. E... 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 Vamos lá. Ai, ai. Quase terminando. Essa leiteirinha aqui, pessoal, é que eu gosto de fazer café, mas ela tá tão velhinha, mas eu gosto dela assim mesmo. Pedindo outra nova. Deixa eu ver se eu desenfifo aqui. Tá descendo a água. Deixa eu puxar aqui, pra poder essa água descer melhor. Tá descendo a água descer. Dá uma sensação tão boa com a pia limpinha. Com a pia bem... Tudo organizado, né, pessoal? É muito bom. Agora chegou a vez dessa frigideira aqui, pessoal. E dessa... Escomadeira. Essa frigideira aqui é outra, pessoal. Que tá pedindo outra. Eu vou botar um ovo nela aqui e agarrar tudo. Mas ontem eu consegui fazer uma omelete bonitinha pra minha filha e saiu inteira, eu não sei nem como. Porque geralmente eu despedaço tudo. Porque agarrar tudo até que ontem saiu bem bonitinho. Agora tem essa vasilha aqui. Mais uma colher aqui, que eu não sei como é que surgiu. Ali, pensei que eu tinha lavado tudo. E aí, pensei que eu vou botar tudo. Tem esse vidro aqui, pessoal. Que eu guardo ele aqui. Muito bom esses vidrinhos assim de... Não é vidro não. Isso aqui é um... Sei lá, é um prástico. Ó. Mas isso aqui é bom pra botar às vezes até um biscoitinho. Um negocinho qualquer. Lá vai ele, que ele tá rolando aqui na... Opa, faz de não. Deixa eu passar a esponja aqui. Será que minha mão vai? Eu vou ter que... Quando a minha mão não vai assim no fundo, pessoal, sabe o que eu faço? Eu boto com uma colher. Aí vai lá embaixo. Porque se a mão ficar presa dentro do vidro, né, pessoal? Apesar que isso aqui não é vidro, né? Mas mesmo assim, se dá uma pressão e a mão fica presa ali dentro... Dá ruim, né? E a tampinha. Ó. Gosto de não ver esses vidrinhos. Ai, caiu no chão. Ai, Jesus. Ainda vai de novo. Caiu tipo encolho no chão, pessoal. Não sei nada, não. Eu lavo outra vez. Só tirar esse rótulo aqui que fica difícil, pessoal. Se vocês tiverem uma dica aí pra mim... Vamos arrancar esses rótulos assim? Vocês me falam. Bota aí nos comentários. Pronto. Tá limpinho. E a pia. Aí vocês pedem o pessoal assim, né? Pessoal, ui, acabou a louça. Que bom. Vou beber um pouquinho d'água, pessoal. Porque a minha médica falou que eu tenho que beber três... Três litros. Um, dois, três. Três litros de água por dia, pessoal. Já pensou em beber isso tudo? Mas vou ter que beber, né? Ela falou que eu tenho que beber de qualquer jeito. Então, aqui tá minha aguinha, ó. Pessoal, eu tô mostrando pra vocês aqui a minha água. Já tomei um copo desse hoje. Vou tomar outro e faltam mais... Mais três. Porque esse copo aqui é de meio litro. Esse aqui é o segundo. A doutora falou que eu tenho que beber água de qualquer jeito. Se não, vou me dar mal, pessoal. Ela falou. Toma água, porque você não tá tomando água, não. Aí eu falei, tô sim, doutora. Tô tomando água. Mas ela falou assim, tá nada, porque o teu exame aqui tá me mostrando que você não está tomando água. E realmente, pessoal, eu tava tomando, não. Eu tava tomando, pessoal. Eu tava tomando, pessoal, dois copinhos desse aqui de manhã. E uns dois à noite. Eu acho que não é ela, né? Três litros. Um copinho desse não dá três litros, né, pessoal? Mas, aí eu falei, não. Vou fazer o que a doutora passou. Que a doutora falou que se eu não tomar água, o negócio vai ficar ruim pro meu lado, pessoal. Ela falou, se você não tomar água do jeito que eu tô falando, A coisa vai ficar estranha pra você. Aí ainda tem... Acabou não, pessoal. Ainda tem essa panela aqui, ó. Vocês pensaram que tinha acabado, né, pessoal? Ah, acabou a louça aqui, beleza. Acabou nada. Até essa panela aqui de feijão. Tem essa panelinha aqui. Eu tenho que lavar. Aí, né, pessoal, como eu tô falando, Eu vou me esforçar pra beber a aguinha que a doutora mandou, né? A doutora falou que eu tenho que beber muita água, pessoal. Muita. A doutora falou, não pode ser pouco. Três litros. É três litros por dia. Aí eu falei, tá bom. Vou beber. Aí o que eu vou fazer, né, pessoal? Vou comprar uma garrafinha de um litro. Pra mim, ver se eu começo a conseguir beber esses três litros. Uma de manhã. Eu tô pensando em fazer assim, pessoal. Tomar uma garrafa de manhã, na parte da manhã, de um litro. Uma na parte da tarde. Uma mais na parte, assim, de seis horas. Até a hora que eu for dormir. Porque também não pode tomar os três litros de uma vez só, né? Senão também dá ruim. Aí eu vou fazer isso, pessoal. Mas eu vou tomar minha aguinha, né? Tem que tomar, a gente toma. E água é bom, né, pessoal? Quanto mais nessa época que a gente come... Época de Natal que a gente come tanta besteirinha, É bom tomar bastante água mesmo. Ó. A panela de feijão é bom, né, pessoal? Porque ela tá ali sequinha, mas a gente... Bota lá na água, molha... É... Fica toda molinha, não precisa ficar de molho, não. Não precisa aguardar pra lavar depois. Olha só um espinho. Olha só um espinho. Pessoal, até duas vezes que for lavar... Que for lavar não, que for... É, for lavar e for usar a panela de pussol. Tem que tirar esse pininho aqui, ó, pessoal. Assim, ó. Cadê? Tira ele assim, aí desentope aqui com um negocinho, Enfia aqui pra desentupir. Pra não correr risco de quando botar pra cozinhar, explodir. Aí botar água assim pra ver se vai sair água, se tá desentupido. Eu enfio o negocinho que eu tenho aqui, Esse canquinho aqui todas as vezes que eu vou usar, Pra esse buraquinho não ficar entupido, hein, pessoal? É só uma diquinha pra quem for usar. Essa borrachinha aqui também tem que tirar pra lavar, pessoal. É que agora eu tô meio... Tô preguicinha. Mas quando eu for usar ela... Porque quando eu vou usar as minhas panelas, pessoal, eu... Eu lavo ela de novo. Quando eu for usar assim, eu dou outra lavadinha nela, Porque ela fica guardada, né, pessoal? Aí eu dou outra lavadinha nela, mas... Aí eu tiro aquela borracha e dou uma ajeitadinha melhor. Ó... Água tá descendo, pessoal. É, pessoal, tô acabando aqui de... Lavar minha louça. Só falta finalizar aqui essa pia. Pessoal, peço que vocês que ficaram comigo, me dê um joinha. Se inscreve no meu canal. Gostei muito da presença de vocês aqui comigo. Tá, pessoal? É... Se inscreve aí no meu canal. Compartilha o meu vídeo. Dá uma força. Tem que tirar esse daqui. Pera aí. Lá vai aquele quentinho ali também. Então, pessoal, lavar a louça é um serviço assim que eu gosto de fazer, sinceramente. Eu gosto de fazer lavar a louça, ó. Lavar uma pia. Eu só não gosto de arear a panela, pessoal. Ah, pessoal, arear a panela eu não sou muito fã, não. Não gosto muito, não. Vai lavar a louça assim, normalzinha. É aquilo que eu falo em todos os vídeos que eu faço lavando louça, pessoal. Minhas panelas tinham que ser tudo daquelas que não precisaria. Aquelas panelinhas assim que não precisaria, não tem? Aquelas bonitinhas. Que o pessoal faz aí nos vídeos. Tem que ser assim, mas um dia eu vou ter, pessoal. Um dia eu vou comprar umas panelas daquelas. Bonitinhas, que não precisa ficar metendo bombril. Essa pasta aqui, pessoal, é bom quando a gente vai usar, deixar sempre um pouquinho de água nela. E aí depois, pessoal, é só fazer assim, ó. Pega a pasta. Ó, e faz assim com a esponja. Aí, ó, a esponja já vem cheio de sabãozinho dela. Muito boa essa pasta. Gosto muito dela. E ela dá brilho, pessoal. Se pegar essa pasta aqui, pegar um bombril e esfregar nas panelas. Ui, pessoal, bati minha cabeça aqui no negócio aqui. Se dá um, 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 como é que se diz? Um brilho na panela com o bombril. A panela fica muito brilhosa, pessoal. Muito, muito brilhosa mesmo. É que eu não sou mesmo muito de, de arear panela, né, pessoal? Não adianta que eu não sou muito lá de, de ficar areando panela, não. Mas de vez em quando dá, assim, um, uma coisinha minha, eu venho aqui, arear panela tudo. Mas eu não sou muito de ficar areando muito panela, não. Só meu detergentezinho aqui também, que eu gosto dele também. Esse pano aqui, meu de pia, tá precisando ficar no clorozinho. Aí eu vou até esses vidros. Esses vidros aqui também eu tenho que lavar, é que eu boto gordura nele, mas eu tenho que lavar também. Vou passar uma água aqui nessa taubazinha minha aqui. Gosto muito dessa tauba aqui, pessoal. Pedindo uma nova, né, pessoal? Aí, pessoal, finalizei a pia, ficou assim, ó, tudo limpinho. Pra daqui a pouco eu só fazer o almoço. Hoje eu não vou mostrar o almoço pra vocês, não, pessoal. Porque hoje o vídeo foi só de lavar a louça mesmo, e limpar meu fogão. Mas, pessoal, peço que vocês, te agradeço muito vocês que ficaram até agora. E tchau! Beijo no coração de vocês, pessoal! Tchau!